Ontem perdeu uma galera white list no Bahamas, velho. Uma galera ontem foi banida. Quer ver? Eu vou mostrar, não, eu vou falar pra vocês aqui. Eu não sei se eu posso dizer quem perdeu. Bom, já devem ter divulgado. Quatro pessoas, ó, perderam ontem. Quatro pessoas ontem perderam. Tá vendo? Ó, eu vou falar o nome, ó. Max Wusch, Edagmar Wusch, Edmundo Wusch e Ednelson Wusch. Quatro pessoas ontem perderam o white list. Por quê? Aí tem aqui os motivos, ó. Conduta imprópria, falta de bom senso e abuso de bug. Vocês acham que é fácil? Quatro caras da Colômbia. Quatro colombianos. Quatro caras da Colômbia. Quatro caras da Colômbia. Quatro caras da Colômbia. Obrigado.